E fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de Brick Riggs, mano Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like E hoje nós temos aqui, mano, uma presença ilustre do Brick Riggs, o Ronaldinho, o DH, manda um salve, Ronaldinho, pra galera Salve, galera É isso aí, mano Ronaldinho tá aqui, mano, pra gente fazer aquele rolê louco aqui no Brick Riggs Só que hoje, mano, vamos fazer uma parada diferente, mano, uma parada diferenciada Tá vendo esses dois carros aqui que tá aqui do lado? Esses dois são os meus carros e aquele ali são os carros dele Só que a gente não vai bater racha, gente, né, Ronaldinho? Não, vai ser uma coisa mais louca ainda A gente vai gladiar, gente Quem sabe o que é gladiar aí? Pois é, mano, nós vamos aqui no aeroporto e vamos fazer uma melhor de três Aqui você tá vendo os dois carros dele e aqui tem os meus dois carros E o último vai ser surpresa Então já mete o dedão no like aí, mano E simbora pro rolê, né, não, Ronaldinho? Bora, senta o dedão no like aí e vamos pro rolê É isso aí, partiu! Tchau, Maicon Partiu, vambora, vambora Vai então, galera Você já vai com qual aí? Eu vou com o Mr. Bean Demorou, eu vou com o áudio A4 Com o áudio 4 Eu acho que é 4 mesmo esse aqui Bora Vai lá, vai pro rolê, vambora Vamos ver o que é que vai dar, hein Hã? Tô gravando, vambora Vambora, partiu Vamos que vamos Vai na frente que você sabe o mapa direitinho aí Eu tô novo de guerra Eu não sei nada não Deixa eu dar uma olhada pra cá, peraí Eu acho que é aqui, ó Vai, quebra direito aí Vambora Aê Eu acho que o meu anda mais, hein Sei não, hein Ah, mas eu acho que o meu é mais potente É o carro do Mr. Bean, cara É, e com o sofá ainda, né, mano Fica 2.0 Motor, ponto 8P Peraí que... Peraí que eu tô perdido Não posso virar muito, senão se capota Eu já percebi aí que o trem... Ó Samba Vai pela rua aí Eu fiquei com inveja do mato aí Vou colar junto É que o carro aqui é meio cabrito Ele procurando uns capim de vez em quando É, ah, entendi, porra Se o seu é cabrito, o meu é meio burro, tá ligado? Eu acho que é aqui, ó Vira aí, vira aí, vira aí Isso Aqui, ó Vira aqui, ó Não era Ela, ela, lá, ó Tô vendo ela daqui, não é não? Vamos lá, então Segue aí, segue aí Siga o mestre, siga o mestre Ah, tem uma avenidona aí, ó É, o pai, ó É ela aqui Sabe, eu tô olhando pro webcam achando que eu tô com facecam Gente, eu não tô com facecam hoje Porque nós estamos num horário impróprio É, o Maicon tá de pijama, galera Eu tô de pijama, tá ligado? E aí, galera? A parada vai ser o seguinte A gente vai um em cada cabeceira da pista E vamos acelerar o máximo E vamos bater de frente E ver qual carro vai sobrar mais peça Vai ser o ganhador Ou quem vai morrer primeiro, né? Ou quem vai morrer primeiro Aí, Maicon, a gente vem seguindo a faixa do meio aqui, ó Demorou Melhor de três, né? Vamos embora Eu vou lá Galera, já fazem suas apostas aí De quem vai ganhar essa brincadeira Já deixa aí nos comentários Hashtag Team Ronaldinho Hashtag Team Maiconsoft Vamos que vamos Ó, o carro do Mr. Bean tá chegando a 100 por hora agora Eita Eu sei, meu Eu tô com o áudio 4 aqui de rally Eu acho que ele vai, hein? O carro do Mr. Bean anda bem reta Se precisar fazer uma curva É E se chamar no freio, ó Acho que o bicho dá até um RL, ó Ó É pra pegar chutado, né? É Como é que aquela câmera A câmera é o TAB, né? Você dá um F E dá um TAB, né? Rapaz, esse detalhe aí Eu não sei não Vai devagar Mas Ah, em câmera lenta, né? Eu sei fazer no joystick Eu tô no tecladão Eita Eu não sei o que que eu arrumei aqui Que eu fui parar Ih Ah, você Quando você dá TAB Você vai pra outro veículo Eu vou voltar pro veículo, né, mano? Aí, voltei Eu apertei o M e voltei pro veículo Você dá o Start aí, hein? Ah, mano, aqui não dá câmera lenta, não Como é que eu dou o Start? Um, dois, três? E lá vai? É, é, que eu sei Então vambora Um, dois, três e já Vambora 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 É, mano, sei não Vai, vai Já viu aquela musiquinha? Vai dar M Vai dar M Ó, o carro do instrumento é top E eu tô chutadão, mano Abatão, mano Abatão, mano Isso é uma bichona Jesus, toma conta Ó, o louco O louco, meu irmão Mano Agora tem que dar um ctrl-R Agora tem que dar um ctrl-R pra limpar aqui, né? Senão a gente vai bagunçar tudo aqui Dá ctrl-R Vou deixar ele aqui e vou pegar o outro lá Demorou Então galera, partiu então pra segunda, né, mano? Pra segundona top Vamos lá É isso aí, galera E a mesma coisa eu falo pra vocês Se vocês não conhecem o canal do Ronaldinho, mano Cola lá É um dos primeiros links da descrição aqui Se eu não me engano vai ser o primeiro É o primeiro link da descrição aqui Você pode ir lá, mano E falar Vim pelo Microsoft E coloca lá nos comentários dele Hashtag Team Microsoft É nóis É nóis E não se esqueça de se inscrever, né, mano? É isso aí Ué, era tão fácil vir pro aeroporto A gente deu uma puta volta É, eu falei, meu irmão Eu tô me recordando Eu fiquei nesse mapa aqui ontem um tempão, mano Ah, sim Um tempão Aí eu falei Ué, eu acho que eu decorei mais ou menos Galera Tamo ganhando, hein, mano De um pontinho Vambora Eu acho que esse daqui Mas eu acho que esse carro Esse carro aqui vai ganhar desse Ramvi seu aí Eu acho que não Eu posso usar a metralhadora? Ah, doido Olha lá Tá mais explosão Pode não? Eu achei que podia, pô Tem que tá valendo essas coisas Olha, o bicho não para Eu falo uma coisa pra você, viu, Ronald? Eu acho que esse trem vai destruir essa Ramimi agora De boa Vamos ver o que que vai dar, né? Pronto Agora eu sei que conta Vai lá Esse aqui Esse aqui desliza muito, cara Desliza? Esse aqui também tá deslizando bastante, velho Peraí, deixa eu tomar uma posição aqui Então vamos lá Vambora Partiu 1, 2, 3 e... Bora Vambora, galera Agora, hein, mano Rapaz, mas esse bicho não anda, não Você tá doido Mas você vai pegar eu Você vai macetar Você pegou eu antes da metade da pista É E você... Nossa, senhora Mano Nossa Agora, agora deu você Você tá doido Eu só perdi o motor, só Você só perdeu o motor e explodiu tudo Desce do carro e vem aqui pra você ver Onde que você tá? Onde que você tá? Olha pra trás Pra trás do seu carro Aqui, ó Mano, deu uma pirulitada seu aí Ó, mano Eu perdi metade do carro Não tem o que fazer Você ganhou essa daqui Rapaz, o bicho voou mesmo Hoje, hein Esse carro tá inteiro Tá andando Tá com as quatro rodas ainda Tá com as quatro rodas Mas não tem mais motor Olha o motor pegando fogo O meu ali tá metade de um carro Vixe, mano Esse carro é muito distante, mano Esse aqui é do bom, hein, mano Você viu? Olha Que isso, mano É isso aí Mas agora eu vou pegar uma surpresinha pra você É É, eu tô surpresinha Eu acho que tem um Indo aqui próximo, aqui, ó Vou clicar no mapa aqui E vou Eu vou escolher aqui, ó O meu carro, ó Vai lá, vai lá Galera Eu vou restaurar esse aqui, mano E também vou lá escolher meu carro, hein Galera Olha o que que o Ronaldinho pegou, mano Eu achei que eu tinha pegado um trem da hora Mas o bicho pegou um trem de três rodas Eu acho que isso daí não tá na categoria de carro, não Ó, galera Olha a rampinha, ó A rampinha pro cara não bater em mim e se lascar aí pra trás Galera, dos dois, um Ou a gente vai rampar essa rampa, tá ligado? Ou eu já vou embicar na cara dele direto Ok Olha lá, ó O bicho já tá se desfazendo aqui, ó Mas como assim, produção? Como assim? Ai, perdi as rodas da frente, peraí Já foi roda pro lado Eita Aí não, hein O bicho parece um tamanduá, velho Um tamanduá Só anda de lado, olha lá É drift? Ó, ó, meu Eita Vou fazer uma curva mais quente aqui, rapaz Ó, galera Dos dois, uma Olha, mano, como é que esse carro anda, velho Meu Deus do céu É, mano Ó, meu Eu acho que eu vou rampar De boa Eu tô com acento O meu tá perdendo as rodas, cara Tá perdendo as rodas Eu vou chegar lá capotado E você vai chegar sem as rodas no meio Deixa eu dar um pinote Nele aqui Pra ver se eu vou chegar até o meio da pista É, eu também Vou fazer um teste aqui Porque O meu chega Mas eu acho que ele vai dar umas cabriadas pro lado Mas vamos ver Vamos ver o que que vai dar, né, galera Tá empatado, galera Um a um Ele destruiu um Eu destruí outro E vamos ver o que que vai dar Tá fazendo os testes de drive, Ronald? Eu tô tentando me posicionar aqui Esse carro não vira Ó Entrei aqui com as rodas na grama Esse bico fica pegando asfalto aqui, ó Aí você tem que entrar com tudo no asfalto Dá um ctrl-R, né? Ah, eu vou apertar o F aqui, ó Aê Deixa eu me posicionar aqui agora Você conta o número 1 Eu conto o 2 E o 3 e o seu já É Demorou 1 2 3 Já Ué, eu tô esperando já, ué Compartiu Vambora, galera Eu ia falar jacaré Daí eu fiquei olhando pro carro Parece um jacaré Parece um jacaré Ó Ó É agora, hein É agora Ó, merda, ó Uh, rapaz Nossa senhora Mano do céu Você tem quantas rodas? Nenhuma Ah, então eu ganhei Tenho duas Quantas de rodas Ele ainda tinha duas a mais que eu, viu, gente? Mano, o carro desfarelou igual biju, velho Vamos, vamos Jurados, jurados Vem cá Vem cá, Ronaldinho Vem cá Jurados Vamos pros jurados Galera Deixe nos meus comentários No comentário do Ronaldinho Quem você acha que ganhou, mano? Dá um liga no meu carro aí Dá um visu, Ronaldinho Deixa eu ver O carro não tá legal não, tiozão Dá um replay aí Volta o vídeo, né? Sobrou duas rodas no seu O meu não sobrou nada Sobrou nada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá conferir Só sobrou a cápsula ali Que era protetora pra não morrer Jesus Olha aqui minhas rodas, olha É, tá levando pra juntar de novo É, galera Eu tô com duas rodas, mano Mas deixa nos comentários, né, Ronaldinho? É, deixa aí no comentário aí Quem ganhou É, quem A gente vai tá chamando mais galera aí Chamar o GQ, chamar o Chrome Quem a gente souber que tem o Brick Riggs aí A gente vai tentar fazer uma outra parada bem sana aqui Eu, o Michael e a galera toda É isso aí, mano Nós vamos zoar muito o barraco Galera É isso, mano Não se esqueça, velho Que se gostou, deixa o like Comenta no vídeo aí O que você achou Dessa brincadeira nossa aqui Desse contra versus contra E tem um Lego Olha que doideira Olha você que tá com ele E tamo junto, rapaziada Nós vamos ficando por aqui, né, Ronaldinho? Vamos encerrar no vídeo por aqui A gente vai ter que fazer uma outra coisa aí Surpresa aí pra galera É isso aí E deixa nos comentários Que vocês acharam Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Falou! E até a próxima